Fala aí pessoal, mais uma launch top aí pra você instalar na sua TV Box, essa é a launch Robin Hood. Pra quem não conhece, eu estou compartilhando com vocês aí mais uma launch top pra você instalar na sua TV Box, deixar a sua TV Box mais bonita, mais atraente e mais fluida. Às vezes uma launch funciona melhor que a própria launch original da TV Box, não é mesmo? Então, vou compartilhar com vocês essa launch e tenho outras diversas launch pra você aí, lá na playlist do meu canal. Passe aí na playlist de TV Box, que vai ter diversos vídeos aí de TV Box, tanto launch como aplicativos, como ferramenta, como backup, como soluções. Diversos tutoriais, passa aí na playlist de TV Box. Se você está sem aplicativo de streaming pra assistir seus filmes e séries, passa lá no meu blog que você não vai se arrepender. O blog tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo. Deixa um likezinho aí no comentário fixo e no vídeo também pra estar me ajudando, YouTube, compartilhar o vídeo com mais pessoas. E agora vamos instalar essa launch bonita e atraente, que deixa a minha TV Box mais bonita e tira aquela cara enjoativa da launch original. Pra você instalar essa launch na sua TV Box, você vai digitar no URL aí do seu navegador, pode ser na própria TV Box, abre o navegador que você tiver aí e digita na sua TV Box, linktr.ee barra underbox. Vai cair na minha página aí e aqui vai ter diversos aplicativos aí. Você vai navegar até launch, vai descer aqui ó, em launch, vai estar entrando em launch aí e vai baixar a launch do vídeo, beleza? A launch do vídeo se chama Robin Hood, vai ser a mesma capa do vídeo aí pra vocês. O download vai acontecer automático, tá bom pessoal? É só você clicar na launch de sua preferência aí, vai aparecer a tela do Mediafire, você vai clicar no meio da tela aqui, pra você baixar na sua TV Box, no pendrive ou no celular e compartilhar com a sua TV Box. Se você quiser saber como compartilhar arquivos do celular direto com a sua TV Box, passa aí na playlist que tem tutorial pra você. Depois que você baixou a sua launch, lá mesmo no seu navegador, ou você usa o gerenciador como este que eu estou usando aqui, tem na Play Store e tem lá no linktr também. Você vai achar a launch que você baixou aí, vai clicar na launch e já vai aparecer instalar. Vamos instalar a launch, fez a instalação, agora é só você clicar em abrir. Marcou abrir aí, já vai aparecer a sua launch, a tela inicial de configuração, você vai escolher o seu idioma. O meu já tá em português aqui, vou em próximo, aqui coloco pra minha direita, vou em próximo também, em próximo novamente e vou clicar em próximo. Pronto, já abriu a launch, pessoal. Anderson, como que eu faço pra voltar pra minha launch padrão? A casinha do seu controle remoto, pessoal, ó, a casinha que tá aqui, ó, vai aparecer todas as launch que você tem aí na sua TV Box instalada, beleza? Escolhe a sua launch padrão e volta, clica nela aí. Aqui, no sinal de mais, você vai pressionar o botão OK por alguns segundos e soltar. Pressionei, soltei. Vai abrir todos os aplicativos que eu tenho na minha TV Box pra eu colocar na tela inicial. Vou colocar todos os aplicativos que eu uso com mais frequência aqui, ó. Eu estou até devendo uma versão do Star Plus pra vocês. Eu vou ter que assinar o Star Plus só pra testar as versões pra mostrar pra vocês aí, né? Alguém podia me mandar uma conta do Star Plus aí pra fazer um vídeo. Se alguém tiver algum aplicativo aí que usa a TV Box, quiser compartilhar comigo, quiser mandar alguma coisa aí, pode tá mandando lá no meu e-mail, tá bom? No final da descrição, eu não respondo perguntas nem dúvidas por e-mail. Somente aqui nos comentários do canal. Agora, pra tá mandando algum aplicativo, alguma coisa do tipo assim, pode tá mandando lá pelo e-mail. Pode tá me chamando aí no comentário. Sobe novo, vem compartilha comigo aí que eu testo aqui. Agora, eu vou adicionar todos os aplicativos que eu uso com frequência aqui na tela inicial. Pronto, coloquei quatro aplicativos aqui. Se eu quiser alterar o mesmo esquema, pressiono OK e seguro novamente. Solto, vai aparecer os aplicativos pra eu adicionar. Aqui embaixo, pessoal, vamos ter alguns aplicativos, tá bom? Aqui é reprodutor de música. Se você tiver na TV Box algum reprodutor, ele vai abrir. Caso contrário, ele só vai piscar mesmo. Aqui é gerenciador. Como eu tenho gerenciador de arquivos, vai abrir normal, ó. Aqui navegador. Aqui todos os aplicativos, ó. E aqui no sinal de mais, é pra gente adicionar ou retirar aplicativos. Mesmo esquema, vou só apertar OK uma vez, não precisa pressionar. Posso adicionar todos os aplicativos da minha preferência. Vou colocar qualquer aplicativo aqui, ó. Ele deixa adicionar um penca de aplicativo, pessoal. Só que não vai dar pra visualizar todos, tá bom? Então, você que escolhe aí. Pronto, coloquei alguns aplicativos aqui, ó. Posso navegar aqui embaixo agora também, em todos os aplicativos que eu escolhi aí, ó. Posso retirar, se eu quiser, ó. É só eu clicar novamente nele e desmarcar os aplicativos que eu já selecionei. Logo aqui em cima, vamos ter o sinal de Wi-Fi. Pra você entrar nas configurações de rede da sua TV Box. Aqui, se você tiver um aplicativo de limpeza, ele vai fazer a limpeza aí também. Aqui em configurações, é a configuração da Launch. Então, vamos ter aqui, ó. Mais configurações. Vai entrar nas configurações da TV Box. Linguagem, papel de parede, atualização. Desligar a TV Box. Aqui é pra você configurar a tela de exibição. Aqui é pra você desinstalar qualquer programa que você tenha aí. Eu achei muito legal essa opção, ó. Posso remover, desinstalar qualquer aplicativo. E funciona, porque eu já testei. Aqui começa automático. Você pode escolher um aplicativo aí, ó. Pra começar automaticamente o aplicativo de streaming. Assim que você liga a TV Box. Já inicia aquele aplicativo que você assiste seus jogos aí, beleza? Se você não tem nenhum aplicativo aí pra você assistir o seu futebol. Assistir os seus desenhos, seus filmes e séries. Passa lá no meu blog, que você não vai se arrepender. Vai ter aplicativos legais lá pra você instalar na sua TV Box. E aqui, em papel de parede, podemos escolher algum papel de parede, ó. Essa primeira imagem aqui, de dados, é pra você buscar no seu pendrive ou no seu cartão de memória. Alguma imagem, tá bom? Então, ele vai buscar diretamente no seu pendrive ou no seu cartão de memória. E aqui temos os papéis de parede que já vem com a launch pra você alterar, escolher. Deixa eu mudar o papel de parede aqui, ó. Vou colocar esse... Vamos colocar esse do homem de ferro, vamos ver como fica. Definir, ok. Só definir. Vamos voltar e ver como ficou. A launch é legal, pessoal. Na minha opinião, a única coisa que eu não gostei dessa launch é que eu não posso adicionar nada aqui. Né? Não posso estar adicionando nada aqui. Então, o que seria legal? Pegar uma imagem, pegar uma foto, uma imagem, alguma coisa, que cubra essa parte. Você põe uma foto sua, por exemplo, que apareça o seu rosto. E aquela parte, ali, fica o seu rosto. Quer ver? Vou trocar o papel de parede e colocar um outro. Só pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Aqui, ó. Pegar esse astronauta aqui. Ele tá no canto esquerdo. Então, ele vai ficar aparecendo lá naquela parte, ó. Isso que eu quis dizer, tá vendo? Deixa a TV Box com outro ar, né? E espero que essa launch funcione aí na sua TV Box perfeitamente. Se não funcionou perfeitamente, deixa aí nos comentários. Mas antes, passa na minha playlist, que vai ter vários tutoriais lá de TV Box, inclusive launch. Entre outros vídeos de streaming legalizado pra você instalar na sua TV Box. Aplicativos, versões compatíveis, como Disney, como Netflix. Muitos não são compatíveis com a TV Box, essa versão da Play Store. Mas passa lá, que tem vídeo lá pra você instalar na sua TV Box aí. E ser compatível, fazer login bonitinho, tudo certinho. E eu peço aí que você passe lá no meu blog. Dê uma conhecida lá, dê uma cutucada lá no blog. Que vai ter aplicativos legais pra você instalar na sua TV Box aí. Então, não esquece aí de deixar aquele like. Não custa deixar um like aí, né, pessoal? Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal e ative o sininho pra receber novos conteúdos em primeira mão. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Deus te abençoe.